Pega o olhar, ó Vai assim, tá bom? Vamo ensinar tudo direitinho, assim ó Digidão, ó, digidão, ó, digidão, ó, digidão Vai Vamo lá, vai, vai E aí? Shake your body, baby, só pra mim Tô ficando crazy, faz assim Tô vendo que aprendeu direitinho Tipo assim E aí? Jote pongo louca, louca desce Tá ficando crazy, faz assim Pira que aprende ya ter direitinho Tipo assim Bola, rebola, rebola Bola, rebola, rebola Bola, rebola, rebola Rebola, rebola, bola, rebola, 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 rebola Dale aí, mueve essa nalga só pra mim Uma coisa crazy, sou assim Déjame aprender, baby, teach me E se aí I need you to focus, watch me throw it back So much body, you want it so bad If I let you taste, just know this in your race With the stamina, you better show that Bola, rebola, rebola, bola, rebola, 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 rebola Bola, rebola, 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 rebola Chubiquelas Naico Naico La Sila B Tchau, tchau